E aí pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, né? Não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo aí, mas agradeço cada um de vocês por estar fazendo parte do nosso trabalho, né? Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, beleza? Pessoal, curta esse vídeo aí, ó, né? Vão se inscrevendo no canal se não é inscrito, certo? E agradeço cada um de vocês por tudo, pessoal, beleza? E vamos fazer a pesquisa de pesquisa da feira do gato de R$2,00 para vocês ficar informando. Quer comprar e vender, estamos sabendo do preço, beleza? É isso aí pessoal, vamos lá fazer a pesquisa de preço. Tirar a câmera aqui para vocês ficarem por dentro dos preços do gato, beleza? Olha aí pessoal, uma boiada bacana aqui, ó. Primeira mesmo, viu? Olha aí patrão, tudo bom? Como é que estão as coisas? Boa, né? Graças a Deus, né? Qual o valor desses garrotinhos? Não, nem sei que esses garrotinhos é de uma foda, ó. E é? Isso aqui é do senhor. Aí ele deu uma saídinha, foi? Ah, cheio daquilo, ele dava por R$4.300,00 aquele preço. Esse maior, R$4.300,00. R$4.300,00 a gente, esse maior que ele está pedindo. R$4.300,00 a gente, dá o que, dá aqui na roupa? Dá, não dá? Maga é maga, né? É. O garrotinho está para confinar ele, né? É. Para engordar ele. Qualquer um desses quadros aqui, né? Estão no ponto, não estão para confinamento? Estão. Estão no ponto de engordar. É. E a roupa de um boi, isso aí está ficando só tudo hoje? R$3.800,00. R$3.800,00, né? R$2.800,00, olha só aí, olha. A roupa do boi, viu? Olha, cara. Patrão, obrigado e boa feira para o senhor, viu? Na hora do boi, eu sei. Esse daqui é do senhor, não, né? Do senhor. Do senhor, né? É isso aí, pessoal. Boiada. Primeiro aqui na feira de cana de dois riachos. Bom dia, patrão, tudo bom? Bom dia, chefe. Tudo bom, gente boa? Tudo bem. E essa garroteira, qual o valor deles? Para vender. De quanto? 15 garrote a 2.800,00. 15 garrote a 2.800,00, né? Aí, pessoal, 15. Tem um preço de venda, viu? Tem um preço de venda, né, patrão? É sim. Pessoal, agora uns garrotes primeiro de um amigo aí, viu? Os garrotes todos gordinhos, olha. A medida de peso desses garrotes, nego? Rapaz, é um lugar entre 10 e uns arroba. Entre 10 e uns arroba, né? É isso aí, pessoal. Primeiro de luxo aí, olha. Olha aí, pessoal. Garroteira bacana mesmo, viu? Cadê o carro do boi? É isso aí, viu? Primeiro de luxo aí, pessoal. Eles saíram. Ô, meu patrão, eu só quero deixar o contato do senhor. É 988-85-3954. O nome do senhor? Rixel. O DDD 802,00, é isso? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa que tem interesse, diga aí para a nossa amiga aí, viu? Pode acertar. É isso aí, meu patrão. Obrigado. Boa feira para o senhor. Boa feira para o senhor. Valeu. É isso aí, pessoal. Desembarcando aqui, olha, né? Cagadinha aqui. Dê para aí, olha. Deserrado de luxo. Aqui, pessoal. É bem organizado, viu? O curral aqui, olha. Bem organizadozinho. O gado não sofre nada aí, olha. Desce. Tem espaço para descer, né? Tem espaço para subir. Olha aí, olha. Olha aí, pessoal. Primeira de luxo, viu? Sobe zerrado aí, olha. Primeira, primeira. E o nosso inverno, pessoal, aqui está chegando, viu? Olha aí, olha. O nosso inverno está chegando aqui na região, graças a Deus. Todo preço, nego. Todo preço. O valor é a conta aí? Epa. De mil e quatrocentos a dois mil, hein? É, pessoal. De mil e quatrocentos a dois mil reais aí, olha. Primeira, primeira aí, viu? Tudo fêmea. Tudo fêmea. Tudo fêmea. É uma vacaria de luz, pessoal. É isso aí, pessoal. A bezerrada primeira, viu? Vamos ver se ele vai deixar o contato dela aí para vocês se precisarem de comprar, né? Se quiserem comprar a bezerrada aí, vocês ligam aí para o amigo aí, viu? Deixa ele chegar aqui no currar que ele está dando já nas coisas para poder informar o preço, beleza? Aliás, o preço não, pessoal. O preço já foi falado, né? O preço é de mil e quatrocentos a dois mil reais. Fala lá o contato. Olha aí, vamos deixar o contato pessoal. 981 981 5052 Fala com? Ricardo. Ricardo, qualquer coisa, pessoal. Dede, 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 dê, 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 dê? 8x2, pessoal, viu? Qualquer coisa, liga aí pro nosso amigo Ricardo aí, ó Aí, ó E aí, pessoal, mais um gado Primeiro aqui, ó, nosso amigo Samuel E aí, Samuel Primeiro, né, nego? Mercadoria de primeira É o quadrado, pessoal, viu? Vem pra aí, ó Já tá virando aí, ó Samuel, e o preço aqui, nego? Você se derrota, hein? O vermelho aí é R$2,800 O vermelho é R$2,800, né? Cobrando, né? Cobrando, né? É E os brancos? R$2,750 R$2,750, né? Isso Todos eles formam paria, né? Ó Tem quantos aqui, Samuel? Tem uma base, quantos tem? Entre tudo? R$36 R$36 garrotas, né? É É isso aí, pessoal Primeiro de luxo aí, viu? Vem pra aí, vim pra lá Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Comprar um gado aí Pra formar a pareia Certo? Também, pessoal Pra Açuda também, viu? Vem pra ligar pro nosso amigo Samuel aí, ó Vem pra aí, ó Só mercadoria de primeira qualidade, viu? Só ligar pra ele aí Fazer negócio, beleza? Beleza Aí, ó Olha só, meu ramo Deixa o contato, nego 981-52-34-38 Qualquer coisa, pessoal Liga aí pro nosso amigo aí, viu? Obrigado e boa-feira, nego Valeu, valeu Aí, pessoal Uma boiada primeira aqui Do nosso amigo José, né? É Nosso amigo José Ô, José Tá de quanto aí, com esses boi? Os três pintados aí É pra vender a R$2,600 Não tem no outro aí Esses três pintados, né? É A R$2,600 A R$2,600 Os três pintados aí Os três pintados, né? Ô, José Esse daí é a maioria de preço desses boi Oi A maioria de preço deles Tem R$11,000 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 É isso aí E esse daqui Esse daí é R$2,600 Os três pintados Esse daí e os dois de cabecinhos Ah, tá E esse Esse boi grande é outro preço E esse maior aqui é de quanto? O boi maior aí é R$4,000 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 pelo outro, né? Esse que deu aqui, pessoal Olha Pensa, essa, essa confinha aí também Nunca pariu ela Essa aqui Tá começando a tear dentro agora Essa aqui A cara dá com a tear dentro agora Ela na boca E é? Ô, José O valor dela é quanto? R$2,300 R$2,300 R$2,300, pessoal Ô, José Esse boi preto aí Dá coisa louca Cada um aí Dá umas 16 cada um 16 cada um, né? É Quer deixar o contato, né? Vê Siga aí É isso aí, pessoal Qualquer coisa Que é a nossa amiga, José José, obrigado Boa feita, tudo bom, viu? Valeu, meu patrão Eu só parei Tá acabando quanto, nego? Dez 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 mil reais Esse aparelho aí, ó Dez mil reais Já parei, ó É isso aí, pessoal No começo da feira Eu pensei que Ia ser um pouco Devagar o movimento Por conta que É semana santa, né? Mas Tá chegando bastante gado, viu? Tá O movimento tá bom Então, olha aí, ó Muito gado aqui na feira Primeira mesmo É isso aí, pessoal Terrado aqui, ó Primeira E aí, meu patrão E aí, meu patrão Tudo bom Tudo bom E essa presença errada Tá comando de quanto? Quatrocento A quatrocentos reais, né? A quatrocentos reais, pessoal A presença errada aí, ó Tudo bom, patrão? Primeira Graças a Deus, né? Nosso amigo Beto Santo aí, ó Primeiro de luxo, viu? Olha, ligou, João Olha, ligou Vendeu tudo? Tudo Nunca já foram vendidos já, não foi? Você compra nada, velho Você tá com medo Deu, filho de a fé É isso aí, pessoal Errada primeiro aí, ó Quatrocentos reais Hoje é isso aí, pessoal Vai lá, pega Pega lá Vamos lá E aí, ó E aí, esses primeiros, nego Tá ficando com a banda Quanto aí? Esse aqui é quinhentos Quinhentos e coitam, né? Deixa o contato pra ele 981-7009 É isso aí, pessoal Qualquer coisa Liga aí pro nosso amigo Se você dá a broma, viu? Aí, ó Primeiro de luxo Já vendeu? E aí, galera Primeiro, nego Graças a Deus, né? É isso aí, pessoal Vou finalizando esse vídeo aqui Da filha de dois riachos, né? Agradecendo a cada um de vocês aí Por estar fazendo parte do nosso trabalho, né? Pessoal aí do Pernambuco Da Paraíba Pessoal aqui do meu estado de Alagoas Pessoal do Sergipe Da Bahia, de Minas Gerais Rio de Janeiro, São Paulo Agradeço cada um de vocês no futuro Fiquem tudo com Deus E até a próxima, pessoal Valeu E aí